Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Vem gatinha bonitinha, chega aqui outro que tô Malvado, malvado Que menina maluca, louquinha só quer amor Malvado, malvado Floque, floque, bem gostoso, tapinha no seu popô Malvado, malvado Agora chega sarrando, bem gostoso, meu amor Agora chega sarrando, bem gostoso, meu amor Malvado, malvado, malvado Vai danada Malvado, malvado, malvado Desce, sobe rebolando, que delícia de popô Malvado, malvado Que gata bonitinha, louquinha só quer amor Malvado, malvado Floque, floque, bem gostoso, tapinha no seu popô Malvado, malvado Agora chega sarrando, bem gostoso, meu amor Agora chega sarrando, bem gostoso, meu amor Desce, sobe rebolando, bem gostoso, meu amor Malvado, malvado, malvado Vai danada Malvado, malvado, malvado Vem gatinha bonitinha, chega aqui eu tô que tô Malvado, malvado Que menina maluca, louquinha só quer amor Malvado, malvado Floque, floque, bem gostoso, tapinha no seu popô Malvado, malvado Agora chega sarrando, bem gostoso, meu amor Agora chega sarrando, bem gostoso, meu amor Malvado, malvado, malvado Vai danada Malvado, rebola Malvado, vai Malvado Que delícia, mulher É, é, é isso aí gatinha É nóis DJ Ruivo, é o fenômeno O terror dos modinhas Malvado Que menina maluca, louquinha só quer amor Malvado, malvado 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 Malvado